A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Olá pessoal, está no ar mais um programa A PTV. É muito bom estar novamente com vocês. Então fica comigo que o programa de hoje está demais, hein? Olheiras, um mal que incomoda muita gente, não é mesmo? Vamos ver então como combatê-las e se sentir ainda mais bonita? Artes Urbanas, uma galeria a céu aberto em São Paulo. O repórter Pedro Lima foi conferir de perto esse lugar inspirador. Gisele Campos traz um novo programa de emagrecimento que já é um sucesso. É o Afine-se, ajustado à sua necessidade. E no Receita de Família tem torta inglesa da chefe Lubrune. Fique comigo porque começa agora o A PTV, o programa da família. Elas acabam com qualquer autoestima, derrubam qualquer maquiagem. Estou falando das olheiras. Será que existe cura para esse mal que incomoda tanta gente? Carro! Elas são as vilãs da beleza. As olheiras atingem homens e mulheres de todas as idades. Pode ser anônimos? 20, 30 minutos. Fica lá deitadinha e coloca e deixa isso aqui nos olhos, tá? E fica lá. Ou famosos. Preta Gil, Claudinha Leite e até mesmo a atriz americana Natalie Portman sofrem com as olheiras. Entre os homens, Benício Del Toro, o ator simplesmente não as escondem mais. Muitas vezes são mais evidentes após uma noite mal dormida, mas para muitos elas são permanentes. Aí o jeito é procurar ajuda profissional. Existem quatro tipos de olheiras. A vasculhar, que é consequência da insônia, palidez ou da gestação. A circulatória, mais comuns em idosos. A alérgica, resultado do ato repetitivo de coçar essa região. E a hereditária ou milânica, encontradas em pessoas com a pele mais morena. Para muitos, podem parecer bobagem. Mas para a Natasha é algo sério que acompanha desde a infância. Elas me perseguem por ser algo genético. Então minha mãe tem, minhas tias, primos. Então foi algo que me acompanhou desde a infância. Com o passar dos anos, as olheiras se tornaram mais visíveis. Aí não teve jeito. Começou a me incomodar agora há pouco tempo. Foi quando eu comecei a procurar os tratamentos. Natasha aderiu a dois procedimentos. O laser e também o peeling. Dos tratamentos clareadores, né, da melanina, do excesso de melanina, a gente tem alguns tipos de laser, né? Então tem o laser luz pulsada, tem o laser fracionado, tem o laser key switcher, tem o laser 1064, tem vários tipos, né? Então cada um ele vai tentar ir lá no melanócito, na melanina, destruir aquela célula e ir tirando a olheira. Também vai melhorar, assim, o colágeno, a flacidez, vai deixar, assim, essa área dos olhos mais retinha, mais esticadinha. A Priscila é outra vítima das temidas olheiras que também são hereditárias. Ela revela que começou a incomodar mesmo quando outras pessoas passaram a reparar nas manchas em volta dos olhos. E mesmo que eu usasse maquiagem ou dormisse muito bem, algumas pessoas me perguntavam se estava tudo bem comigo, se eu estava muito cansada. E eu dizia, não, está tudo bem. Mas era realmente a aparência de cansaço ou de uma exaustão que não existia, mas que era devido a uma olheira que era profunda e até um pouco escura. Priscila passou por outra técnica, o preenchimento. Ele é feito assim, ó, com sessões de aplicações direto na região afetada. E pra mim foi muito interessante, porque depois que eu fiz o procedimento, eu fiquei muito melhor, fiquei muito mais disposta. E aparentemente as pessoas já veem uma vitalidade diferente na minha expressão. Dependendo do caso, às vezes a gente faz o preenchimento, que é aquele tipo de olheira que não tem nenhuma gordura, que a pele está muito afundada. Você coloca um preenchimento, a pessoa está com aquele olho fundo roxo. Você põe o preenchimento somente, às vezes, e imediatamente ela sai do consultório sem olheira nenhuma. Já fica lisinho. A doutora confirma, dormir mal ou dormir demais é um prato cheio para realçar as olheiras. A privação do sono, né, é uma coisa que dá uma congestão no lugar. Então os vasinhos ficam mais congestionados e dá um aspecto mais escuro na olheira. Então acentua realmente esse aspecto de cansaço, né, que a olheira dá. E dormir demais, o que acontece? Quando a gente deita, né, a gente tem uma certa dificuldade de circulação no local dos olhos. Então o que pode acontecer de várias horas dormindo é acumular um excesso de líquidos, né, um edema. Então a gente acorda com aquele olho inchado, né, que a gente fala, nossa, dormiu muito! Pepino gelado, saquinho de chá de camomila e tantas outras técnicas caseiras até ajudam a amenizar o problema. Mas a doutora alerta, olheira não tem cura. A olheira pigmentada, né, melânica, ela não tem cura. Isso é constitucional, a pessoa sempre vai ter. Mas tem tratamento, se depois do tratamento a gente tem uma boa melhora e aí a gente pode fazer uma manutenção, né? Se você usar cremes específicos a base dessas substâncias, o filtro solar em casa, vir anualmente no dermatologista fazer alguma manutenção do seu tratamento, você consegue manter a olheira bem clarinha. Os procedimentos são inúmeros, desde picadas com agulhas, cremes, laser e essa caneta que faz micros furos para ativar a circulação na região. Pelo visto, vale de tudo na hora de combater as olheiras e, claro, ter a satisfação de se ver bem no espelho. Desde a primeira sessão a gente já nota, assim, um clareamento significativo e uma rejuvenescida na pele também. Isso foi o que eu mais notei. E hoje ninguém mais me pergunta se eu estou cansada ou se o voo foi cansativo. Não saia daí, que o APTV volta já já! Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? O que você pede eu faço Não se preocupe, eu sou de aço Pra conquistar seu coração Encaro, pia, panela e fogão Cozinha, banheiro, a casa inteira Comigo ao seu lado não tem sujeira Sujeira difícil, comece a rezar Porque essa hora vai chegar Sou sangue bom, mas tenho maço na veia Coisa pro seu lado vai ficar feia A Solan, bom pra você, malvado pra sujeira Sujeira difícil, a Solan nela Venha para Pedreira, o paraíso das compras Lojas de utilidades, decoração e artesanato A 30 minutos de Campinas Aqui você encontra produtos de shopping A preço de fábrica Acesse cdlp.com.br Venha para Monticião A 42ª FENAT Feira Nacional do Tricô Apresenta a Moda Outono Inverno 2017 De 10 a 25 de junho Monticião A capital nacional do tricô Espera por você Estúdio V5 Transformar imagens em histórias Agregar Emocionar Informar Em cada vídeo Um projeto capaz de fortalecer a marca da sua empresa Estúdio V5 Estúdio V5 Já ouviu falar no Beco do Batman? Uma pequena travessa na Vila Madalena em São Paulo Que virou uma galeria de artes a céu aberto Ponto turístico devido a dezenas de grafites pintados em seus muros Confira agora Olá pessoal da PTV Tudo bom? Vocês gostam de artes urbanas? Bom, hoje eu estou aqui no Beco do Batman Para mostrar para vocês Uma galeria de grafite a céu aberto O Beco do Batman tem esse nome Pois na década de 80 Foi encontrado nas paredes do bairro Mais precisamente entre as ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque Um desenho do Homem-Morcego dos quadrinhos O acontecimento atraiu estudantes de artes plásticas Que começaram a fazer desenhos de influência cubista e psicodélica Formando a galeria de paredes totalmente cobertas A cada visita uma nova pintura é encontrada no local O que faz com que o visitante retorne mais de uma vez para apreciar as obras Bom pessoal, passeando por aqui pelo Beco do Batman Conheci essas duas irmãs direto de Salvador Mas o que trouxe vocês para cá, para o Beco do Batman? Vocês apreciam essa arte urbana? Como é que é isso? A gente aproveitou a virada cultural E deu uma olhada e viemos aqui hoje no Beco do Grafite dar uma passeada Então, né? A gente fez um cronograma de passeios E hoje foi e escolhemos a Vila Madalena E aí a gente ficou sabendo desse Beco do Batman E a gente gosta muito de grafite, de arte em geral E aí tudo isso nos atrai, assim, a gente gosta muito O mais legal disso tudo é que os desenhos são renovados constantemente pelos grafiteiros E a comunidade ajuda a conservar as paredes Que são disputadíssimas pelos artistas Bom, pessoal, esse é o Beco do Batman Eu espero que vocês tenham gostado Até logo Tchau E no próximo bloco você confere uma super dica de emagrecimento Lá da Clínica Mademoiselle Volto já Venha para a pedreira, o paraíso das compras Lojas de utilidades, decoração e artesanato a 30 minutos de Campinas Aqui você encontra produtos de shopping a preço de fábrica Acesse cdlp.com.br Previsão de hoje Opa, opa, opa Desperdiçado não é bom para o seu bolso nem para o planeta Escuta só Eu uso o necessário Somente o necessário O extraordinário é demais Eu uso o necessário Somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Lava louças IP Rende mais Para você usar somente o necessário Venha para Monticião A 42ª FENAT Feira Nacional do Tricô Apresenta a Moda Outono Inverno 2017 De 10 a 25 de junho Monticião A capital nacional do tricô Espera por você A coleção mais bonita e elegante em pijamas Você encontra aqui Na Tiquinhos Pijamas Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra Com modelos exclusivos do tamanho 0 ao extra G Tecidos confortáveis para o inverno e verão Tiquinhos Pijamas A primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra Com 3 lojas no centro da cidade Estúdio V5 Transformar imagens em histórias Agregar Emocionar Informar Em cada vídeo Um projeto capaz de fortalecer a marca da sua empresa Estúdio V5 Um programa de emagrecimento afinado com você Desenvolvido de acordo com a sua necessidade É o Afine-se A repórter Bia Bigarello mostra como emagrecer de forma sustentável Você conhece alguma mulher que está 100% satisfeita com o seu corpo? Ok, você não precisa nem me responder Foi pensando exatamente nessa questão universal Que a clínica de estética Mademoiselle abriu as suas portas para um projeto super bacana Que você confere agora O programa Afine-se trabalha com o paciente em primeiro lugar Estratégias psicológicas para a retirada de sistemas de crença Que podem atrapalhar o resultado final O programa de emagrecimento Afine-se Ele é um programa voltado para o alinhamento entre corpo e mente do paciente Onde nós ajudamos o paciente a tirar crenças Entre a necessidade de uma alimentação Que ela há necessidade de comer um chocolate Ela vai comemorar alguma coisa Ela há necessidade de comer algo gorduroso Para ela voltar Para ela ter um equilíbrio Tanto do corpo físico Quanto emocional A estratégia trabalha a autoestima do paciente Garantindo um corpo mais bonito E principalmente renovando a saúde dele E incentivando a construção de hábitos de vida mais conscientes Então nós vamos trabalhar Desde a estratégia de reeducação alimentar Onde ela vai ter a alteração da alimentação dela de forma saudável Para ela conseguir se ambientar nessa nova rotina dela De forma que ela tenha um controle sobre essa alimentação Sem que seja algo desprazeroso Que ela tenha o prazer de estar fazendo isso Essa alteração de alimentação Também nós temos o suporte através de grupos do WhatsApp Onde ela tem que realmente postar essa foto Para nós vermos se a quantidade está adequada Para muitas vezes ela tirar uma ideia de uma receita de uma outra paciente Para a gente se unir junto com o objetivo Que é a redução de gordura Além de tudo Esse grupo do WhatsApp serve como uma estrutura De programação neurolinguística Ou seja, a PNL Para conseguir ela tornar isso como hábito da vida dela Ela fazer essa alimentação de forma regrada Também oferecemos um diário Nesse diário ela vai colocar exatamente como ela está se sentindo Durante a semana que antecede ela vir na nossa consulta da estética Então ela vai colocar para a gente se ela está ansiosa Se ela está se sentindo bem Se ela está cansada O porquê que está valendo a pena Ela fazer parte do programa Então nesse diário nós temos essa proximidade com a paciente Nessa consulta estética Nós vamos fazer procedimentos Onde vai acelerar o metabolismo dela Além de tudo E trabalhar a gordura localizada No caso da região abdominal Braço, coxa, culote Então a estética é voltada para acelerar o metabolismo Nessas regiões específicas Além de fazer uma desintoxicação do organismo dela Nós oferecemos também o suporte nutricional E com atividade física associada Também temos como um plus nessa questão do emagrecimento Associações como o trabalho da auriculoterapia É um trabalho da medicina tradicional chinesa Que trabalha com pontos Como o ponto para sede, fome, ansiedade, digestão Onde vai conseguir o equilíbrio por toda essa nossa paciente Além de tudo nós também contamos com florais Esses florais vão trazer o equilíbrio e a harmonização para essa paciente Onde nós vamos trabalhar principalmente a mente Para ela conseguir o equilíbrio com o seu corpo E nada aqui é milagre, viu? Gisele conta como a bioimpedância Tem um papel fundamental nesse processo A paciente chega até nós com uma necessidade de emagrecimento A partir daí nós vamos fazer uma avaliação Ou seja, uma consulta específica para essa paciente Com a balança de bioimpedância Nessa balança ela vai sair nos resultados O quanto ela precisa realmente de redução de peso Então através da bioimpedância Ela vai nos dar esses dados De quanto ela tem de gordura visceral De quanto ela tem de massa muscular De quanto ela tem gordura para reduzir E chegar no peso ideal No projeto Afinice nós temos dois tipos de programas O Afinice Turbo e o Afinice Advanced No Afinice Turbo nós oferecemos para ela Dois meses de tratamento Ou seja, ela tem 60 dias E ela pode reduzir até 15 quilos No caso do Advanced Onde ela vai continuar com a gente no projeto Por quatro meses Para fazer essa redução acima de 15 quilos Depois de perder 12 quilos A Bia conta para a gente Como a vida dela agora está muito melhor Depois do Afinice tudo mudou, né? Nada melhor do que colocar uma roupa que não te servia Ao de cima sem comentários, né? Melhorou e muito As fotos então mudou, né? Até agora parece que até o sorriso melhorou O apoio da clínica foi essencial para que tudo isso acontecesse Eu contava os dias para eu vir na clínica E o cuidado que elas tinham comigo era sensacional Não tenho palavras para agradecer Como eu me sinto realizada hoje Com 12 quilos a menos Fique ligado que daqui a pouco tem muito mais a PTV Voltamos já Quarta-feira de manhã eu te mando esse projeto Combinado, sem falta É, as coisas estão mudando na sua lavanderia Linha Tixan IP Pó, líquido e agora tira manchas Só para manchas mais resistentes Tixan IP Um ajuda o outro e todos ajudam você Já pode casar? Venha para Monticião A 42ª FENAT Feira Nacional do Tricô Apresenta a Moda Outono Inverno 2017 De 10 a 25 de junho Monticião A capital nacional do tricô Espera por você Venha para Pedreira O paraíso das compras Lojas de utilidades, decoração e artesanato A 30 minutos de Campinas Aqui você encontra produtos de shopping A preço de fábrica Acesse cdlp.com.br A coleção mais bonita e elegante em pijamas Você encontra aqui na Tiquinhos Pijamas Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra Com modelos exclusivos do tamanho 0 ao extra G Tecidos confortáveis para o inverno e verão Tiquinhos Pijamas A primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra Com 3 lojas no centro da cidade Previsão de hoje Opa, opa, opa Desperdiçado não é bom para o seu bolso nem para o planeta Escuta só Eu uso o necessário Somente o necessário O extraordinário é demais Eu uso o necessário Somente o necessário Por isso é que essa vida eu vivo em paz Lava louças e pê Rende mais Para você usar somente o necessário Já estamos de volta E agora a chefe Lubruni Traz uma deliciosa torta inglesa para a gente Assista agora no APTV Receita de Família Olá pessoal da APTV Eu sou a Lubruni E hoje eu trouxe uma receita incrível De uma torta inglesa Com um nome bem diferente Ela se chama Ben of Pie O nome é um pouquinho complicado Mas a receita é super fácil E eu tenho certeza que você vai adorar Então anota os ingredientes Ben of Pie Os ingredientes são Para uma base de torta de 20 cm de diâmetro 200 gramas de biscoito maisena 180 gramas de manteiga sem sal Em pontos de pomada Para o recheio e cobertura Uma lata de leite condensado cozida Na panela de pressão por 30 minutos 3 a 4 bananas nanicas cortadas em rodelas 200 ml de mistura pronta para chantilly batido Raspas de chocolate A receita original dessa torta É composta por caramelo Mas a gente resolveu aqui Dar uma abrasileirada na receita E colocar o doce de leite no lugar Mas antes disso A gente vai começar o preparo da massa Eu vou usar aqui a minha bolacha Maisena Que eu já passei no processador Deixei ela bem com essa cara de farinha De farofa E a manteiga sem sal Porque a gente está fazendo um doce aqui Para não interferir E ela tem que estar no ponto de pomada Que a gente fala Então você tira da geladeira Algumas horas E ela vai ficar molinha Porque aí vai te facilitar Na hora do preparo da massa Com uma colher Fazendo uma pré-mistura E depois Você vai com a mão mesmo Até formar uma massa Homogênea Bom, a minha massa aqui Já está pronta No ponto E eu vou pegar uma assadeira O ideal É que você Consiga Essas formas de torta Com fundo removível Porque fica mais fácil Na hora de você tirar Para a decoração Não há necessidade De você untar Porque como a base Já tem bastante manteiga Automaticamente Ela vai desgrudar fácil Da forca E aí o que você vai fazer Você vai começar A espalhar Então você começa Com o fundo Aperta com os dedos E aí você vem Depois levando Para os cantos Para a gente forrar Aqui as laterais Quando eu finalizar Aqui as laterais Da minha torta Eu posso pegar um garfo E vou fazer uns furinhos Porque na hora Que eu for levar ao forno Evitar que ela Levante de um lado Ou acima de um lado Do outro Bom, o importante Nesse processo agora É que o seu forno Esteja pré-aquecido A 220 graus Durante 10 minutinhos A gente vai levar Essa massa Só para ela realmente Assar E ficar em mais ou menos Num ponto de biscoito Que é o ponto ideal Tá? Vamos lá Agora A minha massa Já está pronta Como é que eu vou saber Qual é o ponto? Né? Posso vir com um garfo E dar uma espetadinha Aí você vai ver Que está bem crocante O que acontece Às vezes É que fica Essa bordinha aqui Né? Mais escurinha O que você pode fazer É com paciência Retirar essa parte Devagarzinho E limpa toda Essa borda Agora eu vou começar A parte do recheio Então eu vou colocar Lá o doce de leite A gente vai usar Uma lata inteira Tá? Para essa torta Para a gente fazer Uma camada bem generosa E aí com a ajuda De uma colher Ou de uma espátula Você vai espalhar Prontinho Então eu tenho aqui Minha primeira camada Agora eu vou entrar Com as bananas em rodelas Na volta toda da torta E no centro também Agora a minha torta Já está pré-montada E o próximo passo É levar à geladeira Então você pode cobrir Ou com filme plástico Ou com papel alumínio Mas o importante É que seja coberto Tá? E vai levar Para a geladeira Mais ou menos Por duas horas Passado duas horas Vou tirar O meu papel alumínio Lembra que eu falei Do aro removível Né? Que era importante Que a assadeira Tivesse essa função Porque agora a gente vai retirar E vai colocar No prato que você for servir Ou no suporte Para a gente já decorar em si Tá? Para a parte da decoração Eu usei aqui um chantilly Dessas misturas prontas Que você já encontra No mercado Tá? Eu vou bater Exatamente Até ele ficar Bem firme É importante Que você deixe Esse chantilly Gelar por 24 horas Porque vai ser Esse tempo de geladeira Que vai firmar O seu chantilly Então eu vou usar O bico 1M E uma manga de confeitar Aqui eu já cortei A minha manga A gente dobra E coloca o chantilly A decoração Você vai começar Das bordas Para o centro Então você vai preenchendo Todas as laterais Até chegar no centro Aí os buraquinhos Que ficarem Você preenche Com o chantilly E no final Você vem com Um raladorzinho Rala um chocolate Em cima Para finalizar A decoração E agora chegou Aquela hora Difícil Que eu tenho Que fazer a degustação Vamos ver Se ficou bom Então olha só Aqui a gente consegue Ver a camadinha Da massa Dos recheios Da cobertura Vamos ver Se ficou bom Gente Não ficou bom Ficou ótimo Tá uma delícia Então eu Se fosse você Corria lá pro site Pegava a receita Direitinho Anotava todos os ingredientes E faça sua torta Que você não vai se arrepender Então qualquer dúvida Que vocês tenham Vocês podem me procurar No Facebook Que vai aparecer aqui embaixo Vai ser uma honra Responder vocês Então depois vocês me contam Qual foi o resultado da torta Tá bom? Um beijo E até mais Tchau, tchau O APTV fica por aqui E hoje eu quero deixar Meus sentimentos A nossa querida apresentadora Vânia Coelho Pela partida de seu pai Pedro Rodrigues Coelho Meu querido avô Que Deus recolheu Para mais perto dele Fiquem com Deus E até a semana que vem Tchau